Fala pessoal, cá estou novamente, demorei um pouco, mas voltei aqui a gravar um vídeo porque não podia me furtar, analisar e mostrar para vocês uma novidade absurda que foi jogada pelo Caruana num desses torneios aí do chess.com torneio de partidas rápidas e que tem, dependendo da classificação, diferentes divisões e eis que o Caruana, enfrentando o Kymer, jogou uma inglesa e jogou uma daquelas novidades para você ficar boquiaberto, você olhar, será que realmente foi uma preparação? Será que foi mouse slip? É esse nível o negócio, entendeu? Isso que eu vou mostrar, mas olha, antes quero dar alguns recados Primeiro, o mês de outubro será recheado de eventos interessantes Inicialmente, já deixa aí na sua agenda, hein? De 3 a 6 de outubro, quer dizer, começa numa quinta-feira e vai até o domingo Felizmente, eleição, coisa chata, você tem que ir lá votar Às vezes você está muito afim, até o candidato que fala Nossa, esse merece meu voto, mas você tem que ir lá votar, beleza? Pelo menos vai ter um torneiozinho de xadrez para te alegrar neste dia Simplesmente isso E não apenas isso, uma mega final, porque esse torneio está muito interessante Nós teremos aí a participação de vários dos melhores em xadristas brasileiros Se enfrentando num torneio online, também teremos o Milos, a lenda do xadrez brasileiro Jovens promessas também, enfim, começa com fase de grupos E depois vai tendo match eliminatórios até na final, no domingo, ser decidido aí o campeão E olha, 10 mil reais para o primeiro prêmio Então o pessoal vai estar jogando com sangue nos olhos, simplesmente isso E depois, no dia 9, eu viajo para Manaus Para passar aí alguns agradáveis dias Finalmente jogando um torneio de partidas clássicas Algo que eu não faço desde 2019 Então estou muito feliz e ansioso por esse torneio Um torneio fortíssimo, está cheio de grandes mestres Vai ser muito divertido, muitos amigos por lá, rever o pessoal E também jogar, tentar não pendurar as peças, fazer uns lances, calcular algumas jogadas Enfim, e também tem outros torneios Vai ter campeonato brasileiro de Blitz, de Rápido Eu vou jogar todos eles, então será muito divertido Conto aí com a torcida de vocês O torneio terá transmissão Inclusive terá aí um streamer in loco transmitido de lá Então vai ser muito divertido Bom, falando da partida que eu vou mostrar Mas na verdade, antes disso, vou mostrar também a minha dica literária Quero ver se alguém já leu esse livro aqui É de um autor que eu tenho muita vontade de ler Mas nunca li, certo? Reparação de Ayn MacEwan Se minha pronúncia estiver certa É um autor renomadíssimo E, na verdade, eu já vi o filme Sobre esse livro aqui Achei bem legal o filme agora O livro é elojadíssimo Ganhou prêmios Tenho ele aqui em casa já há algum tempo Mas ainda não li Certo? Está ali naquela sessão Aliás, tem muitos livros em sua companhia Dos livros que eu ainda não li Mas uma biblioteca é feita também dos livros que você não lê Um dia você olha Ele olha pra você E rola aquele momento, certo? Você pega e finalmente lê o livro Mas em algum momento vai chegar Simplesmente isso Bom, como eu disse Uma das novidades teóricas mais impressionantes do ano Foi jogada nesse torneio online De partidas rápidas Segundo o Caruana Ele estava guardando esse lance há cinco anos Mais ou menos Criando coragem Para jogá-lo ou ter oportunidade Simplesmente isso É o que nós veremos Depois dela A não menos Surrealista Vinheta Se não vejamos o que aconteceu Nesta bela partida Então de brancas temos Caru De pretas o Kymer E joga A abertura do passado Do presente Do futuro Desce e de outras galáxias A abertura inglesa E temos aqui A variante dos quatro Cinco Até mesmo seis cavalos No tabuleiro E ele jogou G3 Bispo B4 Bispo G2 E rock Uma das linhas mais clássicas Aqui uma das melhores partidas Que eu já vi na minha vida Agora Se eu tivesse uma lista De todos os vídeos Que eu já gravei para o canal Certamente eu poderia dizer Se essa partida Já apareceu no canal ou não Eu acho que já Mas aí vou deixar Para os mais diligentes Que sabem usar A ferramenta de procura Que é uma partida Do Kasparov Com rock É quatro Claro Tem várias aqui Incluindo o Kasparov Karpov Mais de uma Mas a que eu gosto mesmo É essa aqui Kasparov Ivanchuk No campeonato soviético De 1988 Um dos campeonatos Mais emblemáticos Ali Com Kasparov E Karpov jogando Enfim E outros Jovens talentos Com o Ivanchuk E aí Nessa linha aqui O Kasparov Estava cheio de novidades Preparados na inglesa E ele joga O Ivanchuk Joga uma das linhas Que era De melhor reputação Para as pretas Era essa E joga D4 aqui Contra cavalo E4 É só bomba Tudo o Kasparov Na preparação Dama C2 Era a preparação Dama C4 Torre B1 Era a preparação O Ivanchuk Joga F5 Segurando o cavalo E G4 Dois pontos de exclamação Preparação também E o detalhe Todos esses lances Dificílimos Descobertos aí No braço Na época São os melhores lances Considerados atualmente Pela Pela Enginhar Aí para entender Os detalhes Você tem que ver A partida com mais calma Essa partida vale Cada segundo Da sua atenção Uma das grandes partidas Da história Kasparov E o Kasparov E o Vanchuk 1988 Mas aqui O Karu O Karu Jogou o cavalo D5 Que é uma outra opção As pretas Tem algumas Possibilidades aqui Mas é 4 Que foi jogado É o que tem A melhor reputação De acordo com o status Da teoria atual E aí cavalo H4 Cavalo no canto Nem sempre Traz desencanto E aí D6 É Vou pular aqui Porque eles estão Na mega Teoria Rock E G5 Os camaradas Realmente vão Atrás desse cavalo E aí Essa posição aqui Essa posição É inacreditável Tem várias Ideias para o branco Normalmente Os jogadores Tentam compensação Com o cavalo Toma B4 Cavalo Toma B Não Perdão Não Aqui Não D4 Ainda jogou aqui Perdão Me confundi D4 Ok E agora sim H6 Porque se G Toma H4 Bispo G5 Uma cravadinha Do amor Então as pretas Jogam H6 Agora sim Essa posição É inacreditável Pense aí Quais os lances Mais absurdos Que você acha Que o caruana Pode ter feito Aqui Que pode ser Jogável Entendeu Normalmente Os jogadores Esse cavalo Já foi de base Aqui em H4 E os jogadores Buscam Compensação De alguma maneira Normalmente Com o cavalo Toma B4 Cavalo tome Agora F3 G toma H4 Bispo toma H6 Essa é a linha Principal E de acordo Com o status Da teoria As pretas Jogando bem Conseguem Se defender A posição Está equilibrada E aí É nessa posição Que o caruana Diz que tinha Um lance guardado Por 5 anos E finalmente Executou E esse lance É incrível Isto é Incrível Certo Ninguém aí Certamente pegou Essa referência Mas esse lance É G4 É inacreditável Eu por um momento Achei Que talvez Tenha alguma Configuração Eu particularmente Não conheço Mas no Cuts.com Que se você Clica no lance Numa peça E só tem um lance Para essa peça Fazer Ela já joga Automático Eu acho Que não existe Essa configuração Mas foi uma Que eu pensei Será que foi isso E ele sem querer Clicou E o peão Foi para a G4 Porque não é possível Mas não Qual não foi Minha surpresa Eu descobri Que esse lance Realmente Faz parte De uma preparação É inacreditável Como não bastasse O cavalo Estar atacado Você joga Um lance aleatório De peão E deixa o cavalo Atacado E esse peão também Mas a ideia É a seguinte Primeiro Claro O cavalo Agora De repente Ganha uma casa Para ele pular Mas O peão Está aqui Se você toma O peão Seja de Bispo Ou de cavalo Isso na verdade É um erro Porque permite Que as brancas Quebrem A estrutura E escapem Com o cavalo Ou se você Tomar meu cavalo Eu tomo seu bispo Mas perceba Que o preço A pagar Por capturar Meu cavalo É o completo Esburacamento Do flanco Do flanco rei E também Que esse bispo Está muito mal Colocado aqui Essas são Esses são os fundamentos Da ideia branca Ok A mesma coisa Contra cavalo Toma G4 E F3 Agora E aí Cavalo Toma D5 Também é possível Mas as pretas Tem que jogar É muito bem Aqui E o branco Ainda tem chance De vantagem Depois de Seton Tira o cavalo Para E7 E agora O branco Tem duas opções Uma é jogar Cavalo F5 E a outra É tomar E4 Sacrificar uma peça Mesmo E aí vai Continua As análises Não tem sentido Mostrar tudo aqui Ok Mas o melhor lance Mesmo E aí você vai julgar Porque eu acho Que esse tipo De jogada É assim Se as pretas Fizerem todos os lances De máquina O preto fica bem Talvez até melhor Tá Por isso Muito provavelmente Que a novidade Foi guardada também Para um evento online Né Que normalmente Assim Por mais que tenha Grande premiação E tudo Os jogadores Tem mais vontade Mesmo de ganhar Os eventos presenciais Que valem rating E tudo Então o evento online Permite uma Maior experimentação Em termos de Tomada de Riscos É E também Um torneio Num ritmo Mais rápido Essa partida aqui Era num ritmo De 10 minutos Com 2 segundos De acréscimo Tá Que também faz Com que o adversário Não tenha tempo Para analisar Todas as variantes E o Ventura Encontrar a jogada Correta É Agora É o que eu chamo De um Semi-blash Tá Porque Se o preto Encontra O preto Fica bem Mas será que ele Vai encontrar E aí Você Você acha que vale Um blefe No xadrez Ou um semi-blefe Um termo que tem No poker Também O semi-bluff E O preto Corre o risco De cometer Um erro E ficar perdido Imediatamente É o que vai acontecer Né E agora Julgue Se era fácil Encontrar a sequência O melhor lance Aqui é G Toma H4 Toma mesmo Cavalo E contra o bispo Toma H6 Cavalo Toma D5 É o melhor lance Ainda que cavalo Toma G4 É jogável Também O branco Tem a opção De tomar em F8 Rei tomar F8 Com uma posição Complexa Ou o melhor lance Eu acho Bispo F4 Joga sacrificando Mesmo Uma peça Tenta Atacar aqui De algum jeito Sei lá Na coluna G Tem só as compensações Aí o branco O melhor lance Segundo a máquina Cavalo toma Peão toma E agora H3 Esse É um lance Muito difícil De você encontrar Numa partida rápida A ideia É abrir uma casa Para a dama E aí bispo também é 4 Torre é 8 Primeiro Bispo aqui Agora cavalo volta Né E aí dama A4 Parece que vai Ganhar o bispo Mas você joga Cavalo A6 Defende A3 Bispo D7 Ataca a dama Dama sai E agora dama H4 Fino Ataca o bispo Bispo volta E agora vem Dama toma B7 Bispo toma G4 Bom E por aí vai A sequência vem Bispo G3 Dama H5 Toma Dama toma Dama toma Dama toma A6 Ou até o final da linha do computador Dama E4 Ameaça mate F3 F3 De 2.800 G4 G4 E agora explode O tabuleiro Também era muito bom Cavalo G3 Primeiro Ataca o peão E depois explode O branco já está totalmente ganho Né O ataque vai ser mortal Vale ressaltar de novo Que esse bispo está muito fora de jogo Aqui em B4 Então mandou F3 Abriu E toma F3 E agora o cavalo toma H2 Interessante Um desesperado Entrega o cavalo Para depois tomar o cavalo das brancas Mas ele toma aqui com o cheque E aqui A6 Tira E agora tem vários lances Que ganha Por exemplo Abri o jogo aqui Com F4 E toma e simplesmente Tirar o rei É um massacre da Serra Elétrica Certo Mas veja que Nem mesmo ele Fabiano Caruano Ex-Caro Borg Consegue escapar Das intempéries Do apuro de tempo Parece que está totalmente ganho Que aqui um jogador Jamais teria chance Contra Não é um xadrista De tamanho requinte Categoria Mas não Acredite Porque a oportunidade Sempre pode aparecer Simplesmente isso Ele jogou A3 Aqui Bispo sai B4 Perseguiu o bispo Está ótimo Torre toma Rei G1 Bispo pagar A3 Agora um lance De muita categoria Torre A2 A torre passando Pela segunda fila Bispo vem C5 E veja só Que ironia O cavalo das brancas Que estava no canto Na abertura E seria perdido Agora O branco vai ficar Com uma peça a mais Vai capturar o bispo Das pretas Simplesmente isso Jogou esse E agora F4 Abrindo aqui Para o bispo Defende o cavalo É uma posição Mais ou menos De abandono Mas partida rápida Sempre tem esperança Dão H4 E olha só O que acontece Bispo toma F4 Venceria facilmente Agora Evitando qualquer problema Aqui na casa H2 O preto Não tem A torre é muito forte Aqui Tem uma peça a mais Mas o Karu Jogou Torre toma F4 E olha só O que ele permite Dão H2 Cheque O rei tem que ir Para F1 E agora Perde uma chance De ouro De voltar ao jogo O nosso amigo Vicentinho Com dão H1 Cheque Bispo toma Torre toma E rei é 2 E agora Torre toma D1 Rei toma D1 Bispo toma D5 O material está reduzido Só tem uma qualidade a menos E o pinhão de B6 Está caindo E as pretas aqui Já tem ótimas chances De empate Em vez disso Já também Com poucos segundos No relógio Jogou Torre G6 E a partida volta Ao seu rumo normal E talvez merecido Se é que existe Esse negócio de merecimento Não diria o sábio Poeta contemporâneo Andrés Rodrigues Os gols não se merecem Se fazem Então De qualquer maneira Quem vai Fazer o gol aqui Decide a partida É o Karu Depois do Torre G6 Não é F3 Está tudo protegidinho agora E agora Torre G3 Tirou a dama Pura e simplesmente Aqui E agora Vê esse Torre H4 Cruel Podia abandonar Aqui sem nenhum Pudou Mas jogou esse Dama H7 Vai levar mate No próximo E aí O Vincent Keimer Abandonou Olha É uma partida Claro Teve seus altos e baixos Por conta do ritmo Mas eu vou voltar Para a posição Da Novidade Aqui Porque eu acho Isso é um trabalho Sensacional É a parte científica Do jogo de xadrez E é muito divertido Também Ainda que É uma parte Que hoje em dia Fica para poucos E é um pouco injusta Também Porque um jogador Como o Caruana Tem vários Enxadristas Que são contratados Para pensar em xadrez O dia inteiro Para ele Praticamente Especialmente Antes de uma Supercompetição Então Existe um pouco Do poder do dinheiro Obviamente Para quem conseguiu Chegar Num nível Estratosférico Mas eu quero dizer Ele tem uma equipe Trabalhando para ele Então não é uma batalha Justa Contra um jogador Normal Mas é a parte Científica do jogo Você descobriu Uma ideia E Nesse caso Só pesar E ver Se vale a pena O risco Que você Corre Considerando que Com o jogo Correto As pretas Ficam bem Mas se vale Para uma partida Nesse caso Tudo funcionou As mil maravilhas E esse lance G4 Entrará Para a história Como uma das melhores Novidades De 2024 Simplesmente isso É isso pessoal Espero vocês Reforçando o convite Na quinta-feira Ali nos torneios Da Gaudio Que vão até domingo E também Conto com a sua torcida Para minha participação No Manaus Chess Open É isso Espero que tenha gostado Do vídeo E se gostou Não se esqueça De deixar o like maroto Fazer parte Da nossa comunidade E também De se inscrever No canal Nos vemos Nos futuros vídeos Valeu Abraço E aí